No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer esse pãozinho caseiro, super fofinho e fácil de preparar. Se você quer aprender a fazer essa receita e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e agora vamos aprender. Pra preparar essa massa é bem simples e aqui no bowl eu vou acrescentar 500 gramas de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, vou acrescentar também 2 colheres de sopa de leite em pó, meia colher de sopa rasa de sal, 1 pacotinho de fermento biológico seco, 1 ovo e 1 colher de sopa de margarina. Aqui gente você vai misturar com a mão e você vai ver que ainda está bem seco essa massa, só que agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir colocando o leite aos poucos e eu separei no total de 250 ml e eu aqueci esse leite um pouco. E é importante também você ir colocando aos poucos e vai continuando mexendo pra poder sentir mesmo o ponto dessa massa. Eu gosto de trabalhar com uma massa mais mole, sabe? Uma massa um pouquinho pegajosa nas mãos, porque é mais fácil da gente sovar e dá também o resultado de um pão bem gostoso. A minha massa já está no ponto que eu gosto, agora eu vou trabalhar bem sovando e quanto mais você sovar, melhor fica o resultado do seu pão. Então eu te aconselho a sovar por pelo menos 10 minutos. Agora dá só uma olhada como ela fica depois que você sova bem a massa. Fica bem lisinha, gente, uniforme. Agora você pode levar novamente pro bowl, que a gente começou, né, o início do processo. Eu vou cobrir com um pano de prato pra não ressecar a massa. E vou deixar descansar por pelo menos 30 minutos. É super importante você deixar ela descansar, porque aqui, gente, ela vai fermentar. Então ela vai desenvolver bastante e sem contar que a massa fica super leve. Depois que se passar esse tempo, dá só uma olhada como é que vai ficar a sua massa. Fica assim, gente, bem desenvolvida. E aqui, gente, eu vou utilizar uma balança, que eu vou padronizar o meu a 60 gramas. Mas se você não tiver uma balança, você pode fazer a olho mesmo, tá bom? E você vai vir fazendo como o meu. Dá uma enrolada na massa primeiro. E depois você vem abrindo com as pontas dos dedos. Feito isso, é só você enrolar. E essa pontinha aqui, gente, olha como é que ele fica bem bonitinho. Você vai colocar essa pontinha voltada pra forma. E essa forma, eu untei com um desmoldante caseiro. Se você quiser, pode untar daquela forma tradicional mesmo. Com um pouquinho de óleo e polvilhar a farinha de trigo. E você vai fazendo todo esse processo até acabar toda a massa. Pãezinhos prontos. Olha só que belezinha. Agora, eu vou vir novamente com um pano de prato. E vou deixar descansar por mais 30 minutos. Nesse intervalo, ele vai crescer mais um pouquinho, tá bom? Depois que se passar o tempo que ele precisa pra descansar, ele fica assim, gente. Ele desenvolveu bastante. Agora, pra finalizar, antes da gente levar pra assar, eu vou pincelar cada um deles com gema. Logo em seguida, você vai levar eles pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Mas fica de olho, tá? Quando ele estiver bem douradinho por cima, já está perfeito. Depois de todos esses processos, você vai ter esse resultado. Pãezinhos bem lindos. Gente, super macio. Muito saboroso. E acompanhado com aquela manteiguinha e um café fresco, hein? Muito bom. Receita fácil como essa, você não pode deixar de fazer. E se tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Separei pra você mais uma receita top. Que é essa rosca feita com chocolate. Pra você aprender, é só clicar em cima, tá bom? E aqui embaixo também está a minha fotinha pra você se inscrever no canal. Obrigada pela sua companhia e tchau, tchau.